Clique no ícone de telefone e ligue para o Zoom. Bem-vindo ao Zoom. Insira a ID da sua reunião, seguido por jogo da velha. Nesse momento, você vai colocar a ID da sua reunião e depois você vai apertar o jogo da velha. Nesse momento, você só vai apertar jogo da velha. Agora você vai colocar a senha da reunião e depois jogo da velha. Você desativou o som. Você pode desativar ou ativar o seu som pressionando estrela e seis. Tchau. 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 Tchau.